Olá, meu nome é Paula Bollinger e eu sou food writer. Neste vídeo eu quero compartilhar com vocês uma receita que é sucesso na minha casa. Pão de cereais com farinha de amêndoa. Vou fazer no forno steam bake da AEG. Por quê? Porque toda receita feita neste forno a vapor fica muito mais gostosa. Por fora é crocante e por dentro é macia. E o melhor é que é fácil, rápido, super prático. A tua família vai amar e você vai iniciar. Dá só uma olhada na receita. Então vamos anotar os ingredientes. Você vai precisar de farinha de cereais, farinha branca, fermento para pau, farinha de amêndoa, uma pitadinha de sal, mel, leite e água. E para deixar já tudo despachado, prontinho, eu já forrei a mesma vez com papel vegetal. E agora sim vou colocar as mãos na massa. Música Mistura tendo pronta, a bancada já cheia de farinha, um pouquinho mais ainda de farinha Eu vou pegar minha massa, jogo pra cara e vou dar aquela sovada boa, porque um dos segredos do bom pão tá nas mãos de quem o faz, e eu vou te dar uma dica viu, quando você for fazer um pão, faz pensando em coisas boas sabe, coisas positivas, coloca toda essa energia boa, amor, aqui, essa amassada boa, te garanto, 50% dessa receita, olha que é gostosa, graças a nossa energia positiva. Faço uma bola com as minhas mãos, tá aqui linda, perfeitinha, prontinha pra gente levar o tabuleiro e levedar. Depois de 40 minutos e a massa bem coberta por penicola aderente, ficou mais do que o dobro do tamanho, ó. Ou seja, vai ficar o pó, gente. E agora o segredinho que é pra deixar o teu pão o melhor do melhor. Então, corto, faço um corte em cruz, tá vendo, bem forte, e vou pincelar com leite, que é pra deixar o pão mais hidratado ainda. Depois de experimentar essa receita, por um steam bake, eu vi que com farinha de amêndoa ficava um pão mais bonito e mais saboroso, só polvilhando um pouquinho de nada. Se você não tiver farinha de amêndoa, faz com farinha de nozes. Qualquer fruto seco triturado por cima do teu pão vai dar um sabor totalmente diferente. Vai por mim. Com a massa já pronta, vamos colocá-la no nosso forno steam bake. E é tudo muito rápido, muito prático, super simples. Basta você colocar um copo d'água na base do forno que é côncava. Isso vai ajudar a provocar vapor e assim reduzir o tempo de cozidura, o que é maravilhoso, né? Vai aquecer muito mais rápido. Aí é só selecionar o programa, temperatura e apertar nesse botãozinho daqui. Passaram 40 minutos, o nosso pão está prontinho. Com aquele aspecto mais rústico, sabe? Mas super elegante. E eu já te mostro. Se vocês soubessem do cheirinho que está nessa cozinha, uma maravilha. Eu coloquei um camembert no forno e aproveitei o vapor, ele vai derreter. Enquanto isso, eu vou cortar o nosso pão em fatias. Nosso queijinho já está derretido e agora é hora de provar. Como eu te disse no começo, toda receita feita com amor dá certo. E olha só que lindo que ficou esse pão. Perfeito, rápido, fácil e super prático, né? Eu, se fosse você, acompanhava todas as receitas no Facebook da Ege Portugal. A gente tem sempre coisas para partilhar com você, sempre novidades. E também te peço para você me seguir pelo portal www.paulabolling.com Fico por aqui, um beijo bem doce, um bon appetit e agora eu vou tocar esse pãozinho feito com tatamba. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto